Olá pessoal seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal né para mais um vídeo de raspadinhas hoje tô trazendo aqui essas raspadinhas é triplo 3 e essas novas raspadinhas de verão né vamos ver o que que a sorte nos reserva para hoje são quatro raspadinhas do triplo 3 e uma raspadinhas dessa de verão foi a última que eu encontrei lá que tava sobrando lá e eu peguei ela para a gente ver o que a gente tem aqui então bora são 10 euros de investimento vamos ver se a gente recupera alguma coisa aqui ok vamos começar por essa aqui raspadinha do triplo 3 todo mundo sabe como funciona a gente tem que raspar ali e encontrar em linha né é encontrar o símbolo ou três ou aqueles três triângulos em ou então encontrar aquele quadradinho lá ok vamos ver se a gente encontra alguma coisa se a gente encontrar aquele símbolo 3 a gente imediato já ganha o prêmio aqui nós temos o relógio o tesouro moedas vamos raspar assim relógio o banco mala moedas de novo banco de novo pote de ouro diamante lingote diamante na segunda linha temos um 3 aqui pessoal já temos um prêmio aqui temos um 3 depois pote de ouro temos aqui a carteira mala cofre outro 3 outro 3 pessoal o 3 temos outro prêmio outro 3 temos outro prêmio pessoal 3 prêmio nessa raspadinha temos um triângulo outro 3 pessoal temos aqui ó 1 2 3 4 prêmio com certeza vamos ter 5 prêmio nessa raspadinha vamos raspar aqui a última linha a gente encontra mais um portanto aqui não temos nada temos aqui 4 euros nessa linha temos um prêmio aqui temos outro prêmio também outro prêmio um prêmio dois prêmios aqui não temos nada temos um prêmio de quanto 150 euro aqui também não temos nada temos um prêmio de 20 euro aqui também não temos nada temos um prêmio de 30 euro aqui temos um prêmio não vamos raspar agora aqui temos outro prêmio também não vou raspar agora aqui não temos nada dois triângulos temos um prêmio de 20 euro aqui temos um prêmio E não vamos raspar agora Portanto, tinha que ter aqui Um prêmio, dois prêmios Três prêmios, quatro prêmios Cinco prêmios Epa, rapaz, essa foi boa, hein Cinco prêmios que a gente tem Nessa raspadinha Eita, essa foi boa Deixa eu tirar esses outros prêmios aqui que tá atrapalhando Essas outras raspadinhas E vamos ver aqui, ó Quantos prêmios temos? Tá boa, não tá? Essa tá mesmo boa, mesmo premiada Mas vamos deixar essa aqui pro finalzinho Agora a gente raspa ela Vamos partir aqui pra essa outra Vamos continuar do mesmo jeito Vamos raspar em linha Na primeira linha nós temos Um triângulo Um lingote Pote de ouro Relógio Livro Moedas Sol Moedas Mala E por último diamante Na segunda linha Livro Um triângulo Um triângulo Diamante Cofre Livro Carteira Pote de ouro Mala Casa Carteira E Esse aqui é o tesouro Depois nós temos Pote de ouro Lingote Tesouro Outro tesouro Lingote Cofre Relógio O sol E por último Uma casa Ou seja, nessa raspadinha não tivemos prêmio, pessoal Nessa não temos prêmio Vamos aqui pra raspadinha de verão Será que na raspadinha de verão nós temos alguma coisa? Todo mundo sabe como funciona a raspadinha de verão Nós temos que raspar aqui o símbolo do verão Os números Treze Trinta e um E vinte e sete E os nossos símbolos tem que ser iguais Ou então a gente tem que encontrar o símbolo aqui no guarda-sol Será que a gente encontra aqui no guarda-sol? O que a gente tem no guarda-sol? Uma âncora, pessoal E os nossos números? Trinta e seis Vinte e oito Vinte e sete, pessoal Vinte e sete temos um prêmio Depois nós temos trinta e três Trinta Trinta com cem Trinta e três com cem Com mil Trinta com mil Trinta e três com cem Quinze Com dez Vinte e um Com quatro Vinte e seis Com mil E trinta e cinco Com cinco Ou seja, temos um prêmio aqui no vinte e sete Que é Dois euros, pessoal Prêmio mínimo Dois euros Dois euros Dois euros Já tá bom, pessoal Já tá bom Vamos aqui pra essa Vamos pra essa aqui Raspadinha Tríplo três Será que temos um triplo três? Nós encontramos um Um Quintuplo Quintuplo, será? Moedas Casa Banco Diamante Tesouro Carteira Lingote É O triângulo Será que vamos ter três triângulos nesse, pessoal? Três triângulos Pensou? Três triângulos Ganhar de imediato três vezes a quantia É Relógio Lingote Na segunda linha Lingote Tesouro Tesouro Pote de ouro Diamante Mala Carteira Sol Moedas Livro Mala Cofre Sol Relógio Moedas Será que temos aqui outro triângulo aqui, pessoal? Será que temos aqui um triângulo de novo? Vamos ver Será que temos um triângulo aqui? Não Casa E casa, pessoal Outra casa embaixo E o triângulo E o cofre E o tesouro E por último o sol E não temos nada, pessoal Nada Nada, nada, nada Nada Vezes nada Vezes nada Agora a nossa última raspadinha Desse Triplo três Deixa eu diminuir um bocadinho aqui Só um bocadinho assim Fica melhor Não desfoca E vamos para os prêmios Casa Sol Pote de ouro Banco Carteira Pote de ouro Será que uma hora a gente vai ganhar aqui de imediato Trinta e ouro encontrando esse quadrado? Tesouro Diamante Cofre Moedas Livro Cofre de novo, pessoal Cofre, 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 cofre Relógio Tesouro Casa Moedas Sol Lingote Cofre de novo Três cofres Um, dois, três cofres, pessoal Três cofres Triângulo Triângulo Mala Banco 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 Embaixo Carteira Do lado, aliás Livro Mala Relógio 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 Falta um relógio Embaixo Banco 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 E banco Três bancos também Temos aqui agora E depois Pote de ouro Pessoal Pote de ouro Dois potes de ouro Será que é mais outro pote de ouro? Não, pessoal Relógio 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 Três relógios Raspadinhas Sem prêmio Não encontramos Esse quadradinho aqui Que nos daria Trinta euros Mais Temos aqui Um, dois, três, quatro Cinco prêmios Cinco prêmios De Será que é dez euros, pessoal? Vai ser dois euros Para cada um Vamos lá ver Aqui Três Temos um prêmio Vamos ver aqui Primeiras possibilidades Que tem cinco prêmios Eu acho que são Dois mais dois Mais dois Mais dois Vamos ver aqui Onde temos Dois mais dois Mais dois Mais dois Mais dois Não, cadê? Dois mais dois Mais dois Dois mais dois Mais dois Mais dois Mais dois Mais dois Ixi Que bagunceira toda essa aqui Que eu não estou entendendo nada Tem que olhar assim Deixa o pessoal Deixa eu olhar aqui direitinho A gente não está entendendo bem aqui Como é que está funcionando isso aqui Raspadinha Duas vezes três Dois mais dois Mais dois Dá seis Quatro Mais duas Mais três Só se foi isso Não Dois mais dois Ah, que é esse aqui É dez euros, pessoal Dois mais dois Mais dois Mais dois É cinco prêmios É o único que tem cinco prêmios É o único que tem cinco prêmios, né? Eu acho que é É É isso mesmo, pessoal É o único É exatamente É só isso mesmo que tem Então, pessoal É só esse que tem ali Não adianta a gente aumentar Pensar que o prêmio vai sair grande A gente aumenta pensando que o prêmio vai sair grande Mas não vai sair Então a gente só tem isso É dois Mais dois Mais dois Mais dois Que são dez euros Aqui um prêmio De Dois euros Mais embaixo tem outro De Dois euros Aqui é 150 Mas não é esse Cadê? 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 Aqui Temos um prêmio de Dois euros de novo Novamente E aqui embaixo Mais outro Dois euros E por último aqui embaixo Dois euros Portanto, pessoal Ó Prêmio de Dez euros Dez euros Pagou o vídeo Pagou todas as raspadinhas Mais dois euros Aqui Fazem-se doze euros E ficamos no lucro De dois euros Melhor ter lucro Do que ter prejuízo Né, pessoal? Como eu digo sempre Pequenos prêmios Grandes emoções Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Dê o seu joinha Se não for inscrito Se inscreva no canal Obrigado a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser